Enquanto eles vão conversar, Zé Neto e Cristiano, bora cantar pra gente? Bora! Vambora! Zé Neto e Cristiano vão cantar e tomara que a gente tenha um final feliz do Te Quero de Volta. Solta o som ao vivo, Zé Neto e Cristiano. E já já, a resposta da Caroline. Será que ela volta? Independente do que eu te disser agora, Independente de tentar mudar a história, Mas eu vou arriscar, Posso te perder, mas não vou deixar de falar. Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei, Pra mim, sempre mais do que eu mereci, Pensa direto antes de dormir. E sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. Tô esperando você acordar, vem com a gente assim, ó. E sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo. E quando acordar, cê vai me perdoar, sonha comigo. E sonha comigo, sonha comigo, sonha comigo.